Então vamos a um teorema, do qual ainda a gente não mencionou a questão da injetividade ou a sobrejetividade de F, tá certo? F sendo injetiva ou sobrejetiva. Então, seja F de A e B, bijetora, bijetora. O que significa bijetora? É que ela é injetora, injetora, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Sobrejetora. Se F de A e B é bijetora, então, seja F de A e B, bijetora. Então, olha só, F é inversível. Essa é uma maneira de dizer, essa é inversível. Ou equivalente a dizer, né? É a mesma coisa que dizer que existe e é única, tá certo? G, tá certo? Tal que, tal que, G é igual a F na menos 1. Aquela questão de ser inversa à direita e ser inversa à esquerda. Vamos mencionar essa questão da injetora e da sobrejetora. Então, ela tem aqui, tem aqui, aqui é A, que pra mim é B, né? Vamos colocar símbolos, uma estrelinha, número 1. Essa função nunca vai poder ser sobrejetora. Porque se é sobrejetora, não pode sobrar nada aqui, ó. Dado um elemento aqui, sempre vai ter que existir um elemento que tá aqui, que vai tá associado a lá. Então, por exemplo, eu posso ligar isso aqui, aqui, posso ligar isso aqui, aqui e posso ligar esse aqui, aqui. Ela é injetora, é injetora, tá certo? Porque ela não leva dois elementos num único elemento que tá lá. Se ela fizesse isso aqui, ó, tá certo? Ela continuaria, ela não seria injetora, não injetora e também não sobrejetora. Não, ligando lá no pontinho, ela seria injetora, injetora, não sobrejetora, não sobre. Então, olha só, se eu tiver assim, ó, assim, tá certo? Como é o número infinito de elementos, é muito fácil dar exemplo de que seja sobrejetoras e injetora metano. Ela tá levando um elemento aqui, naquele elemento lá, esse aqui e aqui, esse aqui e aqui, tá certo? Então, ela é injetora, tá? Então, ela é injetora e sobrejetora, tá certo? Então, é muito fácil definir uma inversa, colocando um, levando no ponto, colocando três, levando no quadrado, levando quatro no asterisco, é a inversa. E pro lado de cá, colocaria aqui, ó, o um levando no ponto, o três levando no quadrado e o quatro levando no asterisco. Então, inversa à esquerda e inversa à direita. Sobrejetora. Sobrejetora. Obrigado por assistir.